Deus prometeu com certeza chuva de graça ao lugar Ele nos dá fortaleza E ricas que estão sem paz Chuvas de graça Chuvas pedindo ao Senhor Glória a Deus, Glória a Deus Aleluia Glória a Deus em nome de Jesus Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Quando Deus vosca em pé Novas forças há de E o que Ele espera Sempre vencerá de pé Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Por Jesus em pé Novas forças há E o que Ele espera Sempre vencerá Amém Amém Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Amém Louvando a Deus pelo privilégio de mais um dia de bênção, mais um dia de vitória E mais e mais um privilégio de estarmos aqui reunidos e unidos Para apresentarmos a Deus O nosso culto nacional O nosso culto de adoração e amor a Ele Aposentar a Ele E que Ele possa receber esse culto nesta noite Como um sacrifício santo E agradável diante de sua presença Cumprimentando também aqueles que já estejam conectados conosco através do canal da igreja A densidade comita oficial Nós aqui na igreja, no templo Vocês no veículo, no trabalho, onde quer que estejam Junto conosco Apresentando também o nosso louvor a Deus E certamente seremos visitados onde quer que estejamos Pela presença gloriosa do Espírito de Deus em nosso meio Amém Oremos com o nosso pastor Manuel Pela abertura dos trabalhos E na sequência as irmãs já assumem a direção do culto Amém 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 Cumprimento a todos com a paz do Senhor Amém Amém Oramos de novo Senhor nosso Deus Pai que estás em ser Em nome de Jesus Deus Filho Deus 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 Graça Por estar aqui Aleluia Amém 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 Beleza Na tua santidade Oh Deus Eu quero agradecer A tua sua mulher Que é aceitável O teu nome Descenda Sem palavra E assim Meu Deus Estas pinças Que ele tem É em nome De Jesus O teu filho Aquele que vive Que reina Desde agora E para todo sempre Amém 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 Glória a Deus Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Somos grátis a Deus Por esta oportunidade Por mais uma semana de bênção Que o Senhor tem nos dado Nos concedido Sou grato a Deus pelos livramentos Pelas bênçãos Pelas lutas E pelas vitórias Glória a Deus Nós viemos aqui Para juntos adorarmos No nome do Senhor Eu quero desejar A chamar a nossa irmã Janete Para alocar o Senhor com o louvor E logo após a buciclete também Já se prepara Para alocar o Senhor também Com mais um louvor Amém Glória a Deus Abre o seu coração O Espírito Santo de Deus já está aqui Ele está com a minha e a tua vida É só pedir que Ele vai te dar Glória a Deus Comprimento a igreja com a paz do Senhor Amém Dizem que é motivo de alegria De estar aqui nesta noite Estou aqui com a cirurgia na mão Mas o Senhor se fez presente ali Naquela cirurgia e deu tudo certo Glória a Deus Estava com a irmã aí Que o vizinho perguntou Se o Senhor tem esse case na sua mão Estava lutando com o esposo E eu falei Não filho Se fosse Meu Deus Ele estava com o cinto De colocar o dinheiro Mas o Senhor é bom Foi uma bênção A cirurgia Eu estava com medo da cirurgia Mas deu tudo certo Mas é brincadeira Eu falei Só brincando E é bom brincar Glória Vamos louvar ao Senhor Com o mundo de número 26 Adorado, exaltado Qual um glorioso Cristão é bem-estar Na cidade que é tão perigual Onde os muros são de puro chaste E nas ruas de ouro e cristão E nas ruas de ouro e cristão Pensa como será Corrioso Vê se abriu a multidão Vê se abriu a multidão Cujas margens Nunca nós teremos São da glória de nosso Jesus Aferá-la, perfeita, a glória Os teus feitos aluniará E o goleiro com sua esposa Noite e dia esplandecerá Pensa na celestial meu dia Que a terra enxerga de perdão Que a terra enxerga de perdão E as águas a força no dia Ao passar o chão, chupirá E senhores que levem pra morte Ser constante, a morte está atrás Sua herança, sua eterna sorte É Jesus, o fiel, o feraz Ser orguloso pensar nas perfeitas Nos prazeres que acordem aqui Qual será que escutar as riquezas Espera nos salvos abrir Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória pra mim Não amejas viver, ó amigo Nesta boa mostra a Jerusalém Aleluia 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 Aleluia